Há momentos que o crente se envolve na vida Com problemas e ele vacila Quando perde o seu próprio poder E a aflição que invade o seu ser solitário Faz encher de derrota o cenário Sem Jesus não se pode vencer E ele vai, sem Jesus, para lutar Ao Senhor não escuta Quer deixar sua cruz Se não fosse o alerta do Espírito Santo Que o guarda e que o ama tanto O crente esqueceria Que espera Jesus Não esquece, irmão, que o teu rei vem te buscar Ele não tardará Ele em breve virá Oh, irmão, porque estás tão abatido Guarda o que tens até o fim Ele não tardará e tu vais descansar E a aflição que invade o seu ser solitário Faz encher de derrota o cenário Faz encher de derrota o cenário Se não fosse o alerta do Espírito Santo Que o guarda e que o ama tanto O crente esqueceria Que espera Jesus Não esquece, irmão, que o teu rei vem te buscar Ele não tardará Ele não tardará Ele não tardará Ele em breve virá Oh, irmão, porque estás tão abatido Guarda o que tens até o fim Ele não tardará e tu vais descansar Oh, irmão, porque estás tão abatido Oh, irmão, porque estás tão abatido Guarda o que tens até o fim Ele não tardará e tu vais descansar Oh, irmão, porque estás tão abatido Oh, irmão, porque mês E aí